Conseguiu fazer a defesa, levantamento da Micaela e aí o ponto do São Caetano, mais uma vez, 4 a 3. São Caetano não deixa o Pinheiros desgarrar, né? Tá encostando, né, Fofão? É, importante essa bola, né? Corrigindo, levantamento não chegou perfeito, falta de atenção. Pinheiros e São Caetano no canal Vôlei Brasil, grande abraço pra Lica, muito obrigado. Micaela faz o levantamento, a camisa 13, Camila Mesquita vem com a Camila Leite, tá importante esse capricho, já que o time tá atrás no placar. Vai a Micaela, duas vão pra mesma bola ali, a Mara manda pro outro lado, vem a Micaela, fica no bloqueio, de novo a Micaela, faz o levantamento pra soltar o braço, ponto do São Caetano. Olha o levantamento pra vir de trás, deu bloqueio, a bola ainda volta pro Pinheiros, só a deixadinha da Manda, deu defesa, a bola volta pra equipe do São Caetano, solta o braço a Camila Mesquita. Também deu defesa, levantamento da Nayane, a bola vem pro outro lado, bela o toque da Manda, Kika, conseguiu fazer a defesa de novo, a bola ainda volta, fica com o Pinheiros, que ponto espetacular, hein? Teve que mandar de graça, foi muito em cima da rede, mas deu certo! Thalia, olha que jogadaça da Nayane! De segunda essa bola, olha de novo, ó, o levantamento da Thalia e ela mandou ver, hein? Foi esperta demais, fofão! É, usou toda a experiência e alcança, usando bastante ela na rede. É, a Thalia tá bem demais! Olha a Nayane! De defesa, olha o levantamento da Micaela pra vir de trás. A bola ainda fica com o Pinheiros, Kika. Teve que mandar de volta, quase de graça, vem a Micaela, levantamento pro outro lado! Que defesa da Kika! A bola ainda fica com o Pinheiros, tem que mandar pro outro lado. Vem o São Caetano, Micaela de novo, outro levantamento! A deixadinha foi buscar o Pinheiros! A bola ainda tá viva! Manda pro outro lado, vem a Micaela, levantamento! A largadinha não deu certo! Uma boa vantagem do Pinheiros. Vai o Pinheiros pro saque. Pegou! Ainda mandou pro outro lado, deu rede, a Thalia todo o esforço. O Nayane mandou pro outro lado. E aí o ponto do Pinheiros. Conseguiu da defesa, levantamento da Micaela. A bola vem pro outro lado, fica com a equipe do Pinheiros. Levantamento de manchete, tenta mandar pro outro lado, a Manda não consegue. Outro levantamento da Nayane! Ponto do São Caetano! Ela tentou duas vezes e não conseguiu a Manda, hein, Fofão? É, ela tentou o primeiro ali e voltou, mas esse bloqueio simples, ó. Jogou todinho pra diagonal. Lindo bloco aí da Nayara. É! Então a Camila Mistura foi muito bem no ataque, esperando o bloqueio. Aí vai a Nayara. Deu defesa, Nayane, faz o levantamento! Que largadinha! 20 a 9, hein? Aí a Edinar sacou. Sacou, olha a Micaela fez o levantamento, agora aproveita o bloqueio pra fazer um ponto pro seu Caetano. Pelo menos faz o décimo ponto, né? Olha só de novo. A habilidade agora, né? Um placar que tá bem, né? Com uma diferença bem boa ali pro Pinheiros. Mas você não pode fazer no seu jogo. Vai a Camila Leite. Sacou da Camila Leite. Deu defesa. Nayane. Manda a bola pra Andressa. Fica no bloqueio. Vem a Micaela. Outro levantamento. Tenta explorar. Grande defesa da Micaela. Teve que voltar pro outro lado a Lohane. A bola fica com o Pinheiros. De segunda, Nayane faz o ponto. Olha. Agora a equipe do Pinheiros. Aí a Paula pro Sac. Camisa número 21. Sac a Paula. Deu defesa. Levantamento da Micaela. Lohane fica no bloqueio. Fecha o sete do Pinheiros. 25 a 10. O primeiro set bem mais equilibrado. 25 a 22. O segundo set. Pinheiros abriu boa vantagem. O próprio William percebeu. A equipe do São Caetano se perdeu um pouquinho, né, Fofão? E aí, essa vantagem é enorme, né? Uma excelente vantagem, né? Dominou o tempo todo o segundo set. Mais equilibrado. Tem gente até mordendo o lábio lá no fundo, hein? Que coisa. Começa o terceiro set. Aí. Tentou de segunda. Foi mais esperta a Kika. Deu ainda a defesa. Vem a Micaela. Faz o levantamento. De novo deu defesa. O Rally logo no primeiro ponto. Vem a Laís. Micaela. Levantamento para o outro lado. Que ponto! A Nayara falou. Eu quero acabar com essa brincadeira aí. Soltou o braço para fazer o primeiro ponto do São Caetano, Fofão. É. A Nayara que foi muito importante no primeiro set. É importante esses ataques, né? Buscando fundo. Ela que estava com dificuldade da sua equipe. Vai a Mara para o saque. Dois para o Pinheiros. Um para o Energizente e São Caetano. Levantamento da Micaela. Solta o braço de novo com muita força na ela. Deu defesa. Thalia. Manda para o outro lado. Pontaço da equipe do Pinheiros. Ali na saída de rede. Olha só de novo, ó. O levantamento da Thalia. Levantou essa bola como ninguém, hein? E ela foi concentrada ali. Foi bem. Ela tentou dar um miguezinho. Amanda. Levantamento da Micaela. Para a Nayara fazer mais um ponto para o São Caetano. Olha só de novo, ó. Micaela levantando. Ela falou o quê? O voo é bater daqui mesmo. E ela que fez a recepção. Cada um tem só particularidade. Olha lá. A Micaela aqui para o meio de rede. Deu defesa. Vem a Andressa. Levantamento para a Dinara. Toca no bloqueio. Vem a Laís. Micaela. Outro levantamento para o outro lado. Teve que mandar de novo. De graça a Nayara. A bola fica com o Pinheiros. É ponto da Indira. Trabalhar o ataque. Explorar o bloqueio. Largar. Então ele não quer que o time perca a cabeça. Porque sabe que esse terceiro set é importante. O Pinheiros. Tentou bater a Andressa. Conseguiu pegar a Micaela. A bola ainda volta. Outro levantamento. A Dinara. Micaela fez a defesa. Levantamento ali no meio. Grande batida em diagonal. E colocar a bola com mais tranquilidade na mão do levantador. Para você ver. O ponto faz diferença nesse momento. Olha a Micaela. Faz o levantamento. Teve que dar de graça. Vem a Kika. Levantamento da Nayane. Para a Paula. Pega bem a Nayara. Micaela faz o levantamento para o outro lado. Lohan ele tentou passar. Deu o bloqueio. Mas o Pinheiros não deixou ela cair. Veio a Micaela. Vai a Laís. Olha o levantamento para o outro lado. A bola toca no bloqueio. Fica com a equipe do Pinheiros. Thalia faz todo o esforço. Vai buscar. Kika manda para o outro lado. A bola fica com o São Caetano. Micaela para vir de trás. Para fazer um ponto espetacular. A Camila Mesquita. Fofão. Sensacional. A gente está vendo um jogo muito bacana. Está ali. Ali buscando essa bola no fundo. E agora a Camila Mesquita mais uma vez definindo um ótimo ataque. Levantamento. Micaela. A bola manda para o outro lado. Consegue fazer a defesa da equipe do Pinheiros. Daiane. Dessa vez levantou meio esquisito. Conseguiu mandar para o outro lado aí de Nara. Vem a Laís para soltar o braço. Mas agora nesse pinzinho do terceiro sete. Levantamento. Daiane pegou mal. É esse do Pinheiros. O Pinheiros faz o ponto. O Pinheiros fecha o jogo. 3-7 a 0. Grande vitória do Pinheiros. O São Caetano se esforçou muito. Principalmente nesse terceiro sete. No primeiro sete. Mas não deu não. 25 a 22 no primeiro sete. 25 a 10. No segundo. 25 a 20. No terceiro sete. Vence o Pinheiros. Com justiça. Foi um jogo muito equilibrado.